Os novos donos disto tudo vieram com a família. Primeiro vimos marido e mulher sentados à mesa do Conselho de Ministros e encolhemos os ombros. Depois vimos a filha juntar-se ao pai num mesmo governo e franzimos o sobre-olho. Nessa altura fomos olhar melhor. Foi então que vimos que a mulher do Ministro das Infraestruturas era chefe de gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Que a mulher deste Secretário de Estado fora nomeada para gerir um fundo que vai distribuir 160 milhões de euros em ano eleitoral. E que esse mesmo Secretário de Estado tem como assessor o filho de um deputado socialista. Que o irmão da Secretária-Geral da Junta do PS é Secretário de Estado. E que a sua mulher é, vejam lá, assessora do gabinete do Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS. Que o marido da Ministra da Justiça fora nomeado para renegociar a concessão do Tribunal de Sines pela Ministra do Mar. A tal que é a mulher do Ministro da Administração Interna. Isto no mesmo governo em que, no Ministério do Ambiente, a mulher do Ministro foi chefe de gabinete de um seu secretário de Estado. Mas só até se divorciarem. Já a mulher do ex-secretário de Estado da Defesa é chefe de gabinete da Ministra da Cultura. E o seu irmão é vulgar da direcção da Mobin Jovem. Tudo isto no partido que tem como presidente Carlos César. O político que nomeou a mulher para cargos públicos nos Açores. Tem um filho deputado regional e uma nora chefe de gabinete numa secretaria regional. Sempre houve nepotismo em Portugal e na política portuguesa. O que nunca houve foi este descaramento. Dizem-nos que ninguém pode ser prejudicado na sua vida profissional por ser familiar de um político. Eu respondo que ninguém competente receia ser prejudicado, pois também há vida profissional fora do Estado e da política. Quem não conhece o mundo fora do Estado não conhece o mundo em que vivem e lutam por viver a maioria dos portugueses. Mas quem não sabe relacionar-se para além dos circos familiares e das velhas amizades não tem independência para julgar com independência o que é do interesse de todos nós. Houve um tempo em que um banqueiro achava que era o dono disto tudo. Agora há um partido que se comporta como se fosse o dono disto tudo. Sabemos como isto acaba. No fim, é sempre o povo que paga. No fim, é sempre o povo que paga.